E fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, galera, estamos aqui no Roblox E hoje estamos aqui no mapa de um filme da Pixar, isso é de 2009, é... Cês sabem o que é esse aqui? Charles Muntz E esse aqui é a Kelly, parecendo com o meu nome É, aqui é a Kelly Aqui é a Ellie, aqui é o Crow Aqui é a casa dos ocultuantes Aqui é o Dark e aqui é o Warzone E a gente tá no mundo do Yuppie Altas Aventuras Então, então estamos aqui no Yuppie Altas Aventuras E dá pra virar qualquer personagem, olha só, hein, galera E olha a casa deles ali, eu vou virar a casa Eu vou virar a casa, eu acho, eu vou virar a casa Ok, eu já vi a casa Agora o ocultuante, agora deixa eu tirar aqui Aqui, aqui E que que é isso? Ah, Shiki vai pra casa, eu não preciso nem voltar lá Olha, Shiki, volta lá, ó Ó, volta Mas eu não vou tirar aqui porque eu não quero ficar sem o da casa não Eu não sou, nem o sua casa mesmo Até agora eu sei quem, quem, quem eu quero Aqui, velho, aqui é o melhor de todos Ai, me deu a Ellie Aqui é o melhor de todos Deixa eu tirar aqui Então, tá, quando eu deixo eu entrar aqui E ela é cheia aqui Aqui na casa afultuante Olha só como ela é Mas não tem balanço ali porque Porque é o final do filme, né O final do filme Do, a, o, a casa afultuante Ficar lá no céu E me parar aqui No paraíso das cachoeiras Olha lá Olha lá, tem uma cachoeira bem ali, ó Mas que a gente não pode cair Beleza Eu sou bom de parkour, galera Você sabe que eu sou bom E eu não consigo, eu não sei se eu tô com medo de cair Eita Eu sou mal de pular Eu sou bala Ai, eu só tenho que mostrar pra galera Tá muito longe Eu sou bala Eu ladei, mano Eu cair Melhor botar como game normal pra Pra eu contar a história Ah, que caraca Ok, ninguém me viu, não Ninguém me viu, não Ok, vamos pra vocês Pra cozinha Ah, não Não Ah, eu sou bala Ah, eu sou bala Ah, eu sou bala Eu não consegui Tem muitos bala Ah, esses aqui são as presas Entendi Ah, não vou Quase que eu saio, cara E agora, como que eu posso voltar? Como que eu posso voltar lá em cima? Subindo em cima pra não cair na cachoeira Ai, eu vou cair Eu vou cair Vou cair Cair de novo, cara Não acredito Ai, eu tenho forte que eu acho que eu vou cair Cachoeira 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 Paraíso das cachoeiras Paraíso das cachoeiras Nós vamos ver o que tem na casa do Sr. Do Kral Sr. Federici Aqui é onde ele senta, né? Aqui tem um montão aqui Que é a campainha Eu acho que é a campainha Tem uma porta Aqui um relógio Tem um relógio aqui Pra ver qual é a hora Que são as coisas que tem aqui, eu acho Aqui as coisas dele, né? Tem muita coisa dele aqui, né? Aqui é onde que ele Aqui eu acho que Achei aqui Ah, eu vi uma cena aqui, ó Onde que ele faz assim, ó Assim, ó No início, assim, ó Ele faz assim, ó Viu? Viu, galera? É assim que ele faz com essa cadeira aí É a plantona, eu acho Que faz assim no meu círculo E aqui São as coisas dele, né? Aqui a Aqui a sala de jantadele E aqui É A cozinha A cozinha Não vou nem lançar a cozinha As coisas estão por aqui Deixa eu ver aqui Ah, aqui a sala Aqui pra onde ele tem que esquentar Aqui eu vou ficar sentado aqui com você Sentado Aqui a foto deles aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A foto do Do Crow e da L Pera Esse aqui é a L Caraca, é a L, mano É a L Não sei a L, galera Tá, ok Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Já sabe Deixa eu ver esse like E eu não vi a parte de cima Esqueci que foi a parte de cima Lá Ai, caraca Que eu sabia a parte de cima Eu não vi Não vi ainda Caraca, deixa eu ver Aqui, ó Tem uma foto de um guest Tem umas fotos aqui Tem umas fotos também aqui 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 é o quarto de um bebê Né Um de um bebê Peraí Esse quarto de um lumenzinho Não virou a Toy Story? Não Não virou a Toy Story não Ah, aqui Ah, aqui Aqui fica ilumina E aqui é o espelho E aqui não dá pra abrir Eu tô pensando muito Como que abre isso aqui Aqui, mano Ai, caraca Acho que seria o quarto Aqui é o banheiro Aqui tem isso Aqui é o quarto Aqui é o quarto Aqui é o quarto E tinha o Frederic Da ele E acho que É o banheiro, né? É o banheiro Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe né Deixa um like Então é isso Tchau